Meu nome é Maurício Dias, eu sou sommelier da Inoclés VSX Club e vou apresentar aqui para vocês alguns vinhos interessantes. O primeiro é um vinha do Moro, 2014, da Quinta do Moro. Esse é um produtor pouco conhecido no Brasil, mas hoje bem reconhecido em Portugal. São vinhos que tem bom frescor, aromas de frutas não tão maduras como às vezes pode ser comum no Alentejo. Então, ele é um vinho bem interessante nessa parte do equilíbrio e é um vinho de excelente custo-benefício. Ele roda na casa dos R$ 55,00, R$ 60,00 mais ou menos. Mais uma indicação, se chama Masitumpungato, chamado Passo Doppler. Esse é um projeto deles especificamente na Argentina, em Mendoza. Eles misturam a principal uva utilizada hoje na Argentina, que é a Malbec, com a casta mais famosa do Vêneto, que é a casa da Masi, na Itália, chamada Corvina. No caso aqui, a Corvina vem justamente para dar uma quebrada nessa força da Malbec, para fazer o vinho ter um pouco mais de elegância. É um vinho muito interessante que eu pessoalmente gosto bastante. Esse é um vinho na faixa de aproximadamente R$ 70,00. O terceiro vinho é o Duas Quintas Reserva, da Ramos Pinto. É um vinho branco que tem mais estrutura. São feitos com castas tipicamente portuguesas, como a Vinhãozinho e a Rabigato. Passa por madeira e fermentação malolática, então eles vão ter notas de frutas maduras, mas com bom frescor, boa acidez, mineralidade típica dos vinhos do Douro, devido ao solo de xisto. Com notas de manteiga, um pouco de cavalo, bem integrada, nada sem se sobrepor. Ele roda na faixa de mais ou menos R$ 155,00. O próximo vinho é o Campo Fiorin. É uma versão mais de entrada da Masi, na Itália, mas com muita qualidade. Para mim, com toda a sinceridade, seria um dos vinhos do Vêneto, na Itália, que me deu mais prazer em tomar. É um vinho realmente espetacular, fino, elegante, mas com bom buquei, complexidade, muitas frutas vermelhas, cereja. Por último, para prestigiar também um pouquinho o Chile, a gente tem aqui o Flaherty. O Flaherty é um vinho muito especial, é feito por um enólogo americano radicado no Chile. É um projeto pessoal dele, ele produz poucas garrafas, eu acho que não mais do que 50, 60 mil garrafas, então é um vinho que não vai ser encontrado amplamente. Esse é um vinho que tem um pouco mais de corpo, um pouco mais de fruta, para aqueles que gostam de um vinho um pouco mais intenso, em termos de sabor, de tanino, de corpo, estrutura, com frutas maduras, mas sem perder, de certa forma, o equilíbrio. Espero que vocês tenham gostado das indicações. São realmente indicações pessoais de vinhos que eu tenho muito prazer em provar. Obrigado.